Cultura Livre por Joana Flor. Essencial. É por aí? Nessa altura tá bom? E a distância? Tá bom assim a distância? O que tá acontecendo agora? Um, dois, três, gravando. Cultura Livre. Opa! Cultura Livre. Olá, ótima tarde pra você. Eu sou a Roberta Martinelli e começa o Cultura Livre no seu charmoso radinho de peeling high definition. Hoje eu tenho o maior prazer de receber aqui, Joana Flor. Prazer é meu. Cantora, compositora, com dois EPs lançados. É, isso mesmo. Esse segundo acabou de ser lançado, que é o Em Progresso. Isso. É uma prévia desse disco que vai sair no segundo semestre. Então a gente vai... É só o comecinho, daqui a pouco o pessoal tá falando aqui. Convida ela pra ir no programa da TV. Vou convidar assim que ela lançar o disco. Então já tá convidada no ar. Convidada no ar não pode voltar atrás, é. Vamos começar com o Mal Vivo? Vamos. Qual que vai primeiro? Vou começar com o Sérgio Sampaio. Um livro de poesia na gaveta não adianta nada. Lugar de música é no ar. Lugar de música é no rádio. Lugar de música é no palco e na televisão. O peixe é no mar. O peixe é no mar. Lugar de samba e enredo é no asfalto. Lugar de samba é no asfalto. Aonde vai o pé é no ar. Lugar de samba é no asfalto. 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 Arrasta o salto Lugar de samba e enredo é no asfalto Aonde a pé vai, se gasta a sola Lugar de samba e enredo é na escola Aonde vai o pé Arrasta o salto Lugar de samba e enredo é no asfalto Aonde a pé vai, se gasta a sola Lugar de samba e enredo é na escola Cada Lugar na Sua Coisa de Sérgio Sampaio, começando o Cultura Lívia, teve até um trovão no final, você de casa não ouviu, mas foi bonito, né? Ah, se o microfone pegasse, ficou... O Guilherme Tamer está aqui falando, Sérgio Sampaio, amo, Bete Santos acompanhando mais uma bela artista, e a Júlia perguntou se o nome da Joana é Flor mesmo. Flor no RG. Flor no RG, gente, ela nasceu com a Flor no RG já. Joana Flor, eu não falei, mas ela também fez teatro, né? O pai faz trilha agora, mas é palhaça também. Ah, que bonita. E como é que você começou a cantar? Então, eu comecei a tocar o rolão muito novinho, sete, oito anos, tinha um quarto na casa dos meus pais que era escondido, que eu não podia entrar, mas que eu não sei como, se eu não me lembro, eu conseguia entrar quando eles saíam, e eu tocava tudo o que tinha lá. Meu pai colecionava instrumentos. E o violão era o que eu mais gostava, né? Então, eu fui tocando, fui tocando, fui tocando, e comecei a compor. E eu não me considerava cantora. Eu mostrava as minhas músicas, cantando as minhas músicas, né? E o pessoal começou a falar, ah, você canta, por que você não é cantora, né? E eu sempre trabalhava com teatro, fazia teatro. Não me imaginava cantora, mas sempre instrumentista, né? E, de repente, descobri que eu cantava através das minhas composições. Olha só. E aí você gravou o primeiro EP, quando foi? Eu gravei um demo, na verdade, com a primeira banda, Joana Flores e Seus Dois Maridos, que já até meio que quase virou um clássico. Não, é engraçado. Quando eu fiz, antes do Cultura Livre existir, a gente fez uns módulos que chamavam Música Livre, o som da web na Rádio Cultura Brasil. O web é muito ruim, né, gente? Não sei por que a gente fez isso, mas o som da web, e era com a Joana Flores e Seus Dois Maridos. Olha, é verdade. Faz tempo, né? E aí, depois de alguns tempos, eu comecei a ir sozinha, a seguir sozinha, os meninos estavam com outros projetos e tal. E aí, eu, com banda nova, fiz aquele programa lá, ao vivo, da trama, né? E gravamos tudo ao vivo. E como eu tinha acabado de me formar em produção musical, na parte de mixagem, a parte técnica, eu mixei e falei, vamos lançar o disco, vamos lançar um EP com esse som ao vivão, que eu acho mais barato, né? Gravar ao vivo. E aí, você lançou o primeiro, que ano que era? Foi em 2011, que é o Viva. 2011. E aí, depois você fez, cantando Marina Lima, no Literalmente Mocas? Foi Marina Lima, também produzido por mim, né? Fiz toda... A maioria dos instrumentos, chamei o Vinícius Almeida para fazer o baixo, o resto tudo foi eu que gravei. E aí, através do Zé, o Zé Pedro, que foi quem me chamou junto com a Patrícia Palumbo, né? Literalmente, ele me sugeriu fazer um disco de versões. Que era uma coisa que eu não tinha pensado, né? Eu sou compositora, sempre fiz discos com músicas minhas. Ele me sugeriu e eu segui fazendo, produzir. Comecei a gravar no meu estúdio. Gravei a maioria dos instrumentos. Na verdade, tem faixas que eu gravei todos. Fiz a mixagem também. E a master eu acompanhei, a masterização. Sugestão da véia, então. Exatamente. Um beijo para ele. E esse processo todo, você falou que já fez. Quanto tempo demorou esse processo de solidão e criação todo? De quando? Do segundo EP. Ah, para o segundo, na verdade, passou voando, assim. Porque eu nem vi parar, na verdade, né? Porque veio uma coisa, depois outra. E você tem estúdio em casa? Eu tenho um home studio, né? Assim, na salinha. No quartinho. E o grande desafio desse EP foi exatamente esse. Vou gravar tudo com o equipamento que eu tenho e tentar tirar o melhor som possível desse equipamento. Com os microfones que eu tenho, que não são lá essas coisas. Aí fiz um workshop com o Paulo Anhanha, que era praticamente grave no pior equipamento possível e tiro o melhor som. Falei, esse é para mim. E aí foi isso. E eu fiquei muito satisfeita com o produto final, com a qualidade. Tem para ouvir no site, né? Que é joanaflor.com.br. Isso. Tem para ouvir e tem para baixar? Tem para baixar o Viva. Que são... Que é o primeiro EP. E esse, por enquanto, só para ouvir. Por causa das composições. É, e daqui a pouco vai vir o disco que vai ser essas, que já estão no EP, mas algumas outras. Ah, boa. Tinha aqui a Beth Santos perguntando. Roberta, pergunta se todas do EP vão para o disco. Vão. Todas vão. Vamos tocar uma do EP? Legal. Qual que a gente toca? Ah, pode por a do Tom Zé, né? C. Cá está. Ah, se maldade vendesse na farmácia, que bela fortuna, você faria com esta cobaia. Que eu sempre fui nas tuas mãos, oh mulher. Que eu sempre fui nas tuas mãos, oh mulher. Oh, porém, sei porquê, sei porquê, sei porquê, sei de quem, sei porquê, eu beijaria aos pés da Santa Madre. E reescreveria. E reescreveria o teu caráter, ah, se maldade vendesse na farmácia. Que bela fortuna, que bela fortuna, você faria com esta cobaia. Que bela fortuna, você faria com esta cobaia, sei porquê, sei porquê, sei porquê, sei porquê, sei porquê, sei porquê. Pois me contem, como é escrever de novo o jornal de ontem. Que bela fortuna, você faria com esta cobaia, sei porquê, sei porquê, sei porquê, sei porquê, sei porquê, sei porquê, sei porquê. E reescreveria o teu caráter, ah, se maldade, sei porquê, 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 sei porquê. Sei porquê, 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 sei porquê. Joana Flor C. de Tom Zé, ela está aqui comigo ao vivo no Cultura Livre, tem algumas perguntas, tem uma pergunta aqui do Gabriel Silva, perguntando qual que é o nome da sua palhaça. É, Joelma. Joelma, olha que nome bonito, quem quiser fazer pergunta para a Joelma também, né, já começa. É, o problema é que se ela vier, talvez ela não vá embora. Ixi, melhor deixar ela quietinha, então, deixa a Joelma quietinha. Um dia a gente faz um programa. Só da Joelma. Só, só com a Joelma ela cantando. Joelma tem músicas também cantando. Ah, então a gente faz um especial com a Joelma, pronto. É, tem uma pergunta aqui do Marcelo, perguntando se não é muito solitário fazer assim, tudo sozinha. É, é solitário. Na verdade, eu sempre fui uma pessoa meio solitária, normalmente, na minha vida, né. Mais do solilóquio, né, do que da solidão. É, como uma coisa positiva. E tem, eu sinto falta, né, das pessoas dando ideias, porque é muito, é, sempre bom as pessoas botando abaixo as ideias que a gente tem, né, mudando completamente o nosso ponto de vista. Mas, ao mesmo tempo, para mim é muito mais prático, principalmente na feitura desse CD, porque eu poderia trabalhar a hora que eu queria. Eu fazia, as minhas ideias em estúdio são muito papum, elas vêm da minha cabeça direto. Como eu já faço a parte técnica, eu conseguia transpor mais livremente, sem ter nenhum intermediário, para que eu explicasse o que eu estava querendo. Então, nesse sentido, é muito melhor. Mas, agora, eu estou querendo, já estou pensando em chamar os músicos, né, os meus músicos da minha banda, queridos. E você mostra para as pessoas durante o processo, não? Mostro quando já tem alguma coisa já pronta, assim, e sempre justifico muito. Olha, está faltando isso aqui, não mixei ainda, viu? A voz ainda está muito alta. Isso aqui, eu sei que você vai falar que não sei o quê... Calma a boca, Joana, deixa eu ouvir. Não, aí a pessoa vai falar, eu achei que não, isso aí não, isso aí já vai mudar. Já está tudo resolvido, calma. A gente resolve tudo em algum lugar. Exatamente. E o teatro te ajuda muito na música? Muito, principalmente na coisa de estar no palco, né? Na verdade, eu fiz teatro desde muito pequena, quase derrubei a água aqui. É um clássico, é um clássico, a derrubada de água aqui. E eu estudei numa escolinha que tinha teatro como matéria obrigatória, teatro e música. Aliás, queridos. E sempre fiz teatro, o que me colocava no palco, cada vez de uma forma mais à vontade. E isso, hoje em dia, nos shows, foi importante porque é um momento que eu me sinto à vontade mesmo de ser quem eu sou, realmente. É um momento que eu consigo ser mais quem eu sou, na verdade. Quando está no palco. É, quando eu consigo tirar as máscaras. E é tão bom ver isso, para quem está na plateia, ver uma pessoa sendo ela de verdade no palco, é tão bonito. É, é o que eu ouço muito das pessoas, que é muito gostoso. E, para mim, é mais ainda, porque a gente tem que vestir muitas máscaras no dia a dia. E é o grande momento de se libertar. A Vitória fazendo a pergunta, eu fiz do teatro, mas ela está perguntando se a palhaçaria influencia na sua música, ou vice-versa. Influencia na minha vida, né? A gente até conversou sobre isso. Uma forma de olhar a vida com menos solenidade. E aceitar o erro, e não se levar tão a sério, que eu acho que é o mais importante. Rir de si mesmo, né? Então, isso influencia a minha vida inteira. E aí, claro, na hora de compor também. Mas, diria que a filosofia influencia mais na composição do que a palhaçaria. A palhaçaria é mais na minha vida mesmo. É, acho que o palhaço dá uma coisa... Você começa... A vida te leva a fazer muitas coisas no automático. E aí, tem momentos que, quando você começa a fazer palhaço, você percebe que não pode fazer mais nada no automático. Nem vir para o trabalho. Você vem para o trabalho todo dia no mesmo caminho e nem olha o caminho que você está vindo. Você vem em outro mundo. E aí, você passa a olhar o caminho todo dia. É um olhar de turista, né? É. Turista do aqui agora, né? Vamos mais uma ao vivo? Vamos. Qual? Vamos película. Que é sua. Isso. Isso. Um. O que é você? Quando tu me miras com teus olhos de película Casi posso me esquecer de toda minha vida Quando tu me miras com teus olhos de película Casi posso me esquecer de toda minha vida Mas se me miras com teus olhos de película Me lembro de tudo, me lembro de tudo Quando tu me miras com teus olhos de cinema Sempre me faz lembrar que a vida é um poema Quando você me olha com teus olhos de cinema Sempre me faz lembrar que a vida é um poema Mas se me olhas no escuro Me esqueço de tudo Me esqueço de tudo Quando tu me miras com teus olhos de película Casi pode duvidar-me de toda minha vida Quando você me olha com teus olhos de cinema Sempre me faz lembrar que a vida é um poema Mas se me olhas no escuro Me esqueço de tudo Me esqueço de tudo Eu vou te dar um poema Joana Flor, Dela, película aqui no Cultura Livre Você é do Rio, né? Eu sou do Rio E você veio para São Paulo quando? Vai fazer dez anos que eu vim para cá Você veio para cantar aqui? Vim, vim para trabalhar com música Porque, na época, eu toquei muito lá no Rio, em Barzinho e tal E eu sentia que o tipo de música que eu fazia precisava de uma cidade mais cosmopolita mesmo, né? Que tivesse... Eu não sei, às vezes eu me sinto muito paulistana, assim, na forma de fazer a música. E o Rio também é difícil, né? Fazer tudo no Rio, né? Eu não queria dizer isso aqui. É muito difícil. O Benegão, quando veio aqui, eu sempre falo isso, quando a gente fala do Rio, né? Mas que o Benegão falou... Ah, eu não acho difícil, eu não toco lá, nem acho difícil, não acho nada. É, eu até fiz um show lá esses dias, né? No lançamento do EP. Ah, sempre fazia o lançamento do EP. Foi muito legal. Mas é isso, tem muita concorrência natural. Tem aqui uma pergunta da Claudinha. Quero fazer a pergunta mais original de todas. Quais são as principais influências musicais dela? Tá, eu sempre penso nisso no meu dia a dia. O que eu vou responder quando me perguntarem as minhas influências? Eu tô pronta, porque eu sempre esqueço alguém, né? A minha influência de criança, que eu ouvi os discos da minha mãe, Beatles, Milton Nascimento, Led Zeppelin, Elis Regina. A minha influência, um pouquinho mais velha, comecei a ouvir muito Jimi Hendrix. Muito, 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 sou viciada em Jimi Hendrix até hoje. Michael Jackson, que eu ouço... Outro dia eu ouvi Bad do Michael Jackson e falei, nossa, que arranjo, que produção incrível. Até hoje eu ouço Michael Jackson. Tive o meu momento Guns N' Roses, que me influenciou bastante nos solos de guitarra. Eu admito. E aí depois comecei no jazz, tamba-trio. Adoro o tamba-trio. Aí veio o momento Chico Buarque, que acabou vindo mais tarde de administrar essa musicalidade. E quando cheguei em São Paulo, me apaixonei pelo Itamara Assunção. Ah, agora vou... Agora com essa... Calma aí. Não era a hora, mas agora virou, né? Colocar o Itamara, eu tenho medo? Vamos lá. Eu tenho medo Você não pega mais na minha mão Morro de medo Que medo eu tenho da solidão Estou com medo Daquele carro na contramão Morro de medo Que medo eu tenho da escuridão Eu sorri, você é o mar Nosso encontro é pororoca Você é a flor Eu sou o beijaflor Nosso encontro é boca a boca Eu tenho medo Vivo no olho do furacão Morro de medo Que medo eu tenho daquele cão Estou com medo Medo do fogo Dessa paixão Morro de medo Que medo eu tenho de assombração Eu sou o frio Você é o calor Nosso encontro é choque térmico Eu sou o Silvio Você é o amor Nosso encontro é epitérmico O Silvio Eu sou o beijaflor Eu sou o rio Você é o mar Nosso encontro é pororoca Você é a flor Eu sou o beijaflor Nosso encontro é boca a boca Eu tenho medo Vivo no olho do furacão Morro de medo Que medo eu tenho daquele cão Estou com medo Medo do fogo Dessa paixão Dessa meada Morro de medo Que medo eu tenho de assombração Eu sou o frio Você é o calor Nosso encontro é choque térmico Eu sou o Silvio Por seu amor Nosso encontro é epitérmico Joana Flor Eu tenho medo Hoje eu recebo aqui no Cultura Livre Joana Flor Cantora e compositora Lançando o ep em progresso Uau, tem umas perguntas profundas Que eu vou deixar para daqui a pouco Mas tem o José Luiz Falando que a chuvinha Caindo lentamente Ouvindo Joana Flor Que tarde deliciosa Eba Eu fiquei feliz que ele falou chuvinha Pelo que a gente está ouvindo É que está uma chuvona Muito forte Mas a gente vai descobrir quando sair daqui O Gabriel perguntou Quantos porcentos carioca você permanece? 40% 40% carioca Quando eu vou ao Rio Sobe para 70 Aí volta Já cai de novo Já vai O ep Por que gravar um ep? Tem muita gente que lança disco direto Ou que fica um tempão em processo E você lançou esse ep agora Antes de lançar o disco É Os dois ep que eu fiz Na verdade é uma questão mais prática De fazer um disco menor O primeiro, o Viva, por exemplo Era o que a gente tinha A gente tinha sete faixas Então vamos fazer um ep de sete Em vez de um disco de sete Que aí fica um disco meio capenga E esse, o Em Progresso A gente pensou como uma jogada de marketing Para lançar essas cinco faixas Preparar o público Falar, olha, gente Está vindo aí Em Progresso Em Progresso é o disco É o nome do ep mesmo O disco vai ter outro nome Que é bem isso É um work in progress Estamos trabalhando Então é por isso que é Em Progresso É, exatamente E o disco você já tem O resto das músicas Já tem Já Tem duas que estão prontas Inclusive que eu vou tocar aqui ao vivo E tem umas outras Tem mais uma minha Na verdade mais duas minhas E as outras já estão tudo aqui na minha cabeça Mas é surpresa E como você escolhe o repertório? É uma ótima pergunta Eu comecei escolhendo as músicas que eu gosto de tocar E tiveram muitas sugestões de pessoas próximas Olha, ouve esse som Ia ficar tão legal E na verdade O Walter Franco Foi uma sugestão O Sérgio Sampaio Foi uma sugestão O Tom Zé É uma música que eu sempre toquei Desde 1920 Sei E eu fiquei muito feliz de incluir E é isso São músicas que eu gosto de ouvir Músicas que eu gosto de tocar É bem isso mesmo Que eu quero tocar Tem uma pergunta aqui Da Juju Você teve alguma música que você queria gravar Mas você acha que não rolou? Teve Teve algumas Algumas que eu Queria muito gravar E aí na hora que eu Comecei a fazer o arranjo Ficou meio Não combinou comigo As minhas ideias não funcionaram No papel, né? Digamos No papel virtual da música E aí eu desisti também Porque eu sou bem desapegada Nessa hora De Ah, então vamos pra outra Vamos pro que vai dar certo Tem uma pergunta da Beth Santos Perguntando se ser produtora do disco Faz você querer mudar algo Para o disco Ou deixar igualzinho ao EP? Você que vai produzir o disco também O novo disco Não O que vem? Não vou produzir sozinha Ah Tem um companheiro Surpresa também Pô, mas já tem um companheiro agora Tem um companheiro Eu vou continuar Nesse processo De gravar a maioria dos instrumentos E no EP Tem uma participação Do tecladista Que é da minha banda Que é o Matheus Fazendo o teclado Do Walter Franco Do Feito Gente E Tem algumas participações Nessas músicas Que virão, né? Agora Essa Essa segunda leva Vai ter mais participações Ai, que curiosidade E Algumas mudanças Nessas cinco faixas do EP Que já estão prontas também Ah, vai ter mudança Vai, pra você ver como eu sou desapegada Eu fiz esse aí Mas depois eu Ah, já tá pronto Agora vamos pro próximo, né? Você é assim? Sou É? Uhum Que deve ter isso, né? Você fica tanto tempo num disco Acho que disco mais, né? Porque você fica tanto tempo no estúdio Fazendo, não sei o que Que quando você lança Já é o final, né? Sem dúvida Tchau Diferente das outras artes É É verdade Aí tem o show, né? Que tem que preparar e tal Aí é um outro momento É um outro momento Tinha alguém perguntando Se ia fazer show no Centro Cultural São Paulo Não lembro quem era Não tenho nada marcado lá Por enquanto Daqui a pouco, aí quando tiver Tem Facebook Tem essas coisas todas, né? Tem, tem a fanpage no Facebook Tem o site Tem o blog Tudo Joana Flor Bota lá que acha Acha todo lugar É Vamos fazer mais um ao vivo? Vamos Qual que vai agora? Eu vou fazer Vou fazer cores Que é uma minha Que virá no próximo Eu me esqueci o tom dela Olha só que coisa Pode tentar Voltar Não tem problema Pessoal aqui A gente tá todo mundo junto Gosto Gosto de deixar a casa iluminada Pra poder ver O que o escuro me reserva quando anoitece O que esconde atrás da porta O que esconde atrás da porta quando escura Gosto de ver tudo claro Pra amanhecer Quando a tarde já se foi com sua sinfonia Todo breu que me habita Se esvai a cada luz Que eu acendo só pra ver o branco do meu dia Que a noite anterior Que a noite anterior Com muito carinho e amor Teve Teve o prazer de esconder Teve o prazer de esconder Gosto de deixar iluminada Pra poder ver O que o escuro me reserva quando anoitece O que o escuro me reserva quando anoitece O que esconde atrás da porta quando escurece Gosto de ver tudo claro Pra amanhecer Quando a tarde já se foi com sua sinfonia Todo breu que me habita Todo breu que me habita Todo breu que me habita se esvai a cada luz Que eu acendo só pra ver o branco do meu dia Que a noite anterior Com muito carinho e amor Teve o prazer de esconder Gosto de te perceber Sob o sol do meio-dia Sob a luz do abajur Lanterna ou lamparina Pode ser luz amarela Violeta ou fria Te prefiro assim as claras Transparente em manhã Me prefiro a luz de vela Estrela a luz do pensamento Te prefiro às três da tarde ao som do vento Te prefiro toda nua de saudade Me prefiro qualquer jeito no fundo realidade Me prefiro luzco-fusco ao sol de vagalumes Te prefiro no escuro quando o escuro é lume Me prefiro toda noite quando a noite é clara Te prefiro no teu sono pela madrugada Me prefiro a cada instante como fosse um Te prefiro do teu jeito todos ou nenhum monarque O amor O amor a graça chegando já já tá toda toda meu Deus e essa música sempre acontece isso eu entro ela um tom abaixo aí o baixista me olha e fala tá um tom abaixo naquele olharzinho daquele olhazinho é quem é sua banda a minha banda é aquela banda que eu sempre sonhei e eu dizia ai eu queria tanto uma banda é o Marcos Rocha na bateria Matheus Alvizzi no teclado Roberta Kelly percussão Daniel Coelho baixo e eu na guitarra faz tempo que vocês estão estamos já acho que uns quatro anos essa formação dois anos e o baixista e o batera estão comigo há um tempão já me acompanhando é caso antigo é tem aqui uma última pergunta do João que voz pergunta se ela cuida muito ótimo olha eu já cuidei mais na correria do dia a dia eu acabo não cuidando tanto mas eu não tomo gelado muito difícil tomar gelado é eu quando tem o show na verdade eu deveria fazer isso sempre mas é muita correria quando eu tenho show uma semana ou duas quando eu consigo faço exercícios vocais todo dia para preparar minha voz para dar tudo de si no show arrasar e e é isso né de vez em quando faço um gargarejo essas coisas as coisas que se aprende né se aprende com fonoaudióloga é eu já eu tive um calo né nas cordas vocais então eu fui obrigada a a ter esse cuidado né já regrediu mas sempre tem que estar ligadinha todo mundo que tem essa voz rouca tipo ela tipo eu né tem que ficar ligado para ligado é também que eu tenho mãe fono que que maravilha a casa de espeto como é que é casa de ferreiro espeto de pau casa de casa de espeto pronto vamos abrir uma casa de espeto o tom zé ouviu a música eu não sei ainda é uma surpresa eu acho que sim mas ainda não soube a resposta dele você mandou para ele mandamos mandamos agora vamos ver aí depois entra faz um link ao vivo né é o gabriel tá falando acabei de ver aqui um site a definição carioca de são paulo você acha de qual cidade é mais o barzinho e violão e olha em são paulo tem muito barzinho violão aqui eu acho até que são paulo é mais do que no rio que eu acho que no rio é mais bagunça barzinho e bagunça porque você começa com voz violão daqui a pouco tá todo mundo batucando na mesa todo mundo cantando juntos tem sempre os músicos de plantão que aparecem e aqui em são paulo é mais eu acho que mais mais organizado é tem o dia de cada um é um pouco a dia não venha aqui participação especial é agendado agendado marcado são paulo é mais assim é verdade graças a deus eu adoro é e o disco vai lançar você já tem independente se vai gravar não pode falar ainda não posso falar mas estou com uma proposta muito legal e estou torcendo para rolar e se rolar vai ser o máximo gente tá então a gente vai torcer todo mundo a gente não sabe o que é mas vai torcer tem que torcer todo mundo torce tá tudo bem é vamos tocar mais uma gravada opa qual que você vai fazer aqui ainda para não tocar daqui tocando walter franco feito gente isso eu adoro essa versão é feito gente feito fase eu te amei como pude fui eu te amei como pude feito bicho que se espanta eu te amei como pude 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 feito chama adoro esse vídeo eu te amei como pude eu te amei como pude eu te amei como pude Feito a dor que, cedo ou tarde, eu te amei, como pude, dói o corpo e mói a alma. Feito água, feito vinho, eu te amei, como pude, feito mágoa, feito espinho, eu te amei, como pude. Fui um poço, pensamento, eu te amei, como pude, fui a calma e a revolta, eu te amei, como pude. Fui a vela, fui o vento, eu te amei, como pude, a partida fui a voltar. Te amei, como pude, eu te amei, como pude. Eu te amei, como pude, eu te amei, como pude. Eu te amei, como pude, eu te amei, como pude. Eu te amei, como pude, eu te amei, como pude. Eu te amei, como pude. Eu te amei, como pude, eu te amei. Juana Flor, feito Gente, a composição é do Walter Franco. Bem que ele podia ouvir essa música também. Depois a gente reforça. A gente descobre. O João Carlos Nascimento está perguntando se você grava na ordem do disco mesmo. Se ela gravar as músicas na ordem do disco, acho que é isso. Não, eu gravo, é bem, como sou eu que produzi, né, nesse caso, foi uma coisa assim, ah, eu quero, eu comecei, inclusive, com a Feito Gente, foi a primeira, porque era a que estava pulsando em mim, eu ouvia e falava, nossa, as ideias vinham na minha cabeça, e eu ouço muito a música antes dela ficar pronta, as ideias, elas se apresentam de forma quase concreta, visualmente, no meu cérebro, e aí eu consigo enxergar numa arquitetura a música pronta, e aí eu começo a gravar as ideias que eu já tenho e vou me adaptando, né, então é bem do feeling do momento, ah, eu quero começar com essa, agora eu vou pra outra. E as tuas composições, você já tinha ou você fez pro disco? Essas eu já tinha, eu tenho, nossa, eu tenho muita música, Cores, que eu toquei, foi a última música que eu compus, que foi há uns, alguns meses atrás, foi a última. Você acompanha no violão ou não? Não, compõe no violão, é meio psicografado, assim, vem tudo junto. Outro dia eu achei uma letra de uma música, não tinha um erro, assim, é uma coisa assim, parece que eu acho que é psicografado. Eu, mas também, né? Mas é porque é impressionante, a música vem, eu vou escrevendo, tchum, e tá pronta, e aí eu fico tocando desesperadamente porque eu gosto, e aí eu fico, ai, que legal essa música, e fico tocando pra mim. Qual que é a parte mais difícil? Porque hoje em dia a gente faz tudo, né? A gente, vocês fazem tudo. Vocês lançam, gravam, produzem, acessoram, fazem não sei o que lá, divulgam. É verdade. Qual é a parte mais difícil de... Qual seria a parte... Eu acho que a parte mais difícil pra mim é vender o meu trabalho. Eu tenho uma produtora que trabalha com isso, né, que faz essa parte, que faz muito bem, inclusive, mas tem sempre um momento que a gente tem que dizer o quanto a gente é bom, de ter essa coisa de eu sou bom, e eu sou demais, e eu não sei se é assim, eu sou muito tranquila, então eu acabo sofrendo muito quando eu tenho que impor isso, né? Que é muito esquisito ter que fazer isso, né? É muito esquisito, é, porque na verdade, né, cada um na sua arte, né? Eu vejo, às vezes, pessoas negociando e falando, não, eu acho que é um projeto que não, 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 projeto que vai ser incrível, que vai ser não sei o que lá, e eu fico, nossa, gente, como é que alguém consegue falar isso? É, eu tô aprendendo, né? Enquanto vai passando o tempo, eu vou aprendendo a jogar, vou falando, olha, é isso, aquilo, mas no fundo, no fundo, é o que eu falei, eu adoraria ser aquelas pessoas que pegam o violão e tocam desafinado, e arrasam mesmo desafinado. Sei. Vamos fazer mais uma? Agora acho que é a última pra terminar. Vou fazer Nuvens, que é a do disco. Sim, não sou perfeita, me encontro assim, Tão minha, tão minha, quando vejo o teu olhar, e posso caminhar, por entre nuvens, Enquanto me permito ser, e assim sigo, pelos becos de mim, até poder me olhar no espelho, E assim, me permitindo encontrar, mas sempre estar, nos instantes que carrego, este meu corpo, Pelas ruas que me seguem, e avenidas que atravessam meu destino, E sigo entre chuva e tormenta, sol e calmaria, Procurando ser, e não me desprender de mim, e assim, poder te amar, sem fim. Sim, não sou perfeita, me encontro assim, tão minha, tão minha, quando vejo o meu olhar, E posso caminhar, por entre nuvens, enquanto me permito ser, e assim sigo, pelos becos de mim, Até poder me olhar no espelho, e assim, me permitindo encontrar, Mas sempre estar, nos instantes que carrego, este meu corpo, pelas ruas que me seguem, E avenidas que atravessam meu destino, e sigo entre chuva e tormenta, sol e calmaria, Procurando ser, e não me desprender de mim, e assim, poder te amar, sem fim. Joana Flor, com nuvens, composição dela, encerrando o Cultura Livre de hoje, Tem uma pergunta aqui, acho que dá tempo de fazer, da Beth Santos, Se sua autocrítica aumentou, conforme você vai fazendo tudo sozinha. Acho que não, sabia? Não? Acho que eu tenho cada vez me permitido mais, acho que eu era mais autocrítica, Talvez isso seja maturidade, né? Talvez seja, certeza. Maturidade mais Joelma. Mais Joelma. Mais Joelma, dá isso. Joana, queria agradecer muito, foi uma delícia. Nossa, foi maravilhoso, obrigada por ser. Você volta na TV quando você lançar o disco, já está combinado, Só me fala um mês, a gente já marca. Ótimo. Tá bom, queria agradecer a todo mundo que participou, E é isso, um beijo, e até amanhã. A chuva está braba lá fora, estão falando. A gente vai ver agora como é que está. Um beijo. Pronto, essa valeu. Cultura Livre. Era isso, era isso. Ah, era o Cultura Livre, cara. Realização Rádio Cultura Brasil.